o baí tudo bom vocês bom mais vídeo aqui no canal de tp e tô aqui no ninja heroes new era que é o novo jogo aí que tá na play store de naruto pra android esse jogo é muito bom ele roda em qualquer celular o forte desse jogo aqui é literalmente rodar em qualquer aparelho se eu não me engano ele vai estar pesando aí 50 megabytes isso aí é tranquilo pra vocês tem muita gente jogando vocês podem ver que ela está chegando mensagem toda hora eu ganhando personagem novo vamos olhar aqui no ranking list olha o tanto de pessoa tá jogando aqui olha o tanto de pessoa olha o tanto de pessoa que está jogando aqui eu vou mostrar meu time que pra vocês por enquanto só com eles aqui ó tô com um burutinho tocou dar oi ea gente o que das duas caudas ok o outro personagem novo aí que foi adicionado há pouco tempo é que nós podemos ver que é o buruto com o karma madara rachirama aqui o óbito o narutinho madarão aí a gente olha das dez caudas minato sasuke aqui ó se eu não me engano esse que é o da guerra eu não tenho certeza tobirama ilusão e muitos outros por aí tem tem acho que todos os personagens naruto se não tiver a maioria e o modo história dele é gigantesco eu tô jogando aqui pouco tempo mas só já passou por aqui e cada uma dessas partes aqui dessas bolinhas é uma fase muito bom eu vou tá jogando aqui pra vocês ó passou por aqui e por aí vai e eu tô aqui ó ainda tem muita coisa e tem muita coisa então nível hard né que é para você ir passando novamente só que no no nível hard muito legal tá tendo vários eventos inclusive tem um evento aí você gastar um você comprar alguma coisa que você pega vip e ganha se eu não me engano um burutinho de presente aí se vocês quiserem tá pegando um burutinho de presente é só você está entrando aí se tornando vip que vão pegar aqui ó que ela tem uma vez por dia aqui você vendo vamos pegar aqui eles têm outro evento aqui vamos ver que o evento de dia ok e aqui ó você também vai tá pegando um burutinho mais pra frente aqui ó dá pra tá pegando ele mesmo sem gastar dinheiro nenhum você consegue tá pegando um burutinho aqui ó no 1º 2º 3º 4º 5º 6º sétimo dia e jogando aí logando todo dia você vai tá pegando um burutinho abrir um novo juntos aqui pra gente pegar vamos ver lá para as duas causas que vão fazer um treino básico aqui just ok veio esse aqui eu acho que o melhor que esse que eu vou colocar no lugar aqui vou dar uma opada nele aí consegui dar um belo no upgrade ok aqui é pra você aprender novos juntos é tanto aleatório da forma que eu fiz ali quanto é um pra você escolher você vai desbloqueando você vai conseguir pegar aqui também são outros vídeos só que são juntos de invocação já vou tá entrando ali para mostrar pra vocês tá rodando novamente aqui um trocar o do buruto porque eu tô com esse aqui eu não tô muito contente com ele tá vão virar sorte 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 e boa veio um uma melhor que agora tem aqui também a gente pegar personagem aqui você pode tá pegando qualquer personagem aqui tem um básico você gasta é prata pra tá girando você pode pegar tanto um de quanto um sss mas é muito difícil é que é de ser a sss e aqui você pega 10 é de ser até sss porém a última né é garantida vim um s ou sss que vão rodar aqui tá de graça né de graça gente rezeita rejeita nada não que geram aqui ó veio o chino tô com 35k que vão virar mais uma vez vamos ver que que vem aqui para nós aqui veio queimada é bem difícil tá pegando aquele mais um se eu não me engano uma vez por dia você pode tá vendo aqui ó e tá girando um do se a sss que você vai tá conseguindo vai fazendo as coisas tem essas quest aqui ó que você vai pegando mais silver aqui ó quando você entra também você recebe bastante meia que é 11 tem para me pegar não tem problema de deixar aqui que não vai desaparecer tem esse lugar aqui também acho bem interessante que é pra você tá conseguindo os personagens eu já peguei o sasque já peguei bastante aqui ó mas você pode estar indo até lá pra frente é que é o último de todos tem o pen tem tati aqui o último de todos a hora última você pode pegar você tem que pegar um nível aqui ó pra você tá desbloqueando as partes deles você gasta um pouco de stamina você consegue ir lá fazer aqui uma missão que eu tenho que fazer eu ainda não consegui passar provavelmente eu vou perder porque a missão tá bem difícil aqui ok eu tenho que lutar contra três tobinamas nesse jogo é não importa o personagem que você tem você consegue mesclar os jutsus que ele pode usar então você pode ver que o tobinama vai tá usando as asas da konan e por aí vai é só bagunça isso algo bem interessante bem diferente que eu gostei desse jogo e que ele usa os personagens na versão tib na versão fofinha deles beleza derrotou aqui o tubirama mas acho que essa aqui não vai dar para mim não quase ó quase que foi tubirama ficou ali um pouquinho de vida mas ok tem outro evento aqui é o bom é isso toda hora tem um evento aqui você logo assim toda hora tem um evento galera corre lá na playstore corre lá o link para download dele vai estar na descrição aí deixa eu assistir um forte abraço e valeu